Fala pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, voltando aqui pra segunda parte da aula que foi interrompida aí abruptamente por uma entrega do correio, dos correios, e aí é uma doideira porque a vida é assim mesmo, né? É 10 cachorro, tá latindo, é a Gisele tendo aula no quarto e aí a gente tem que parar aqui o rolê. Então como a gente não edita aqui, vai tudo correndo, ficou uma primeira parte e eu vou continuar de onde nós paramos. Você tem reis absolutistas então que vão ser depostos, ou seja, na verdade deposto, né? O que é deposto é só o Carlos X. Então você tem uma revolução em 1830 que assim, quando a situação já estava difícil, quando o rei fecha o parlamento, o povo mais a burguesia vão promover ali o que fica conhecido como jornadas gloriosas, a galera vai pra rua e quebra tudo, faz várias barricadas em Paris assim, sabe vitorugos miseráveis? Mas é esse contexto aí. Então tipo assim, a galera tem fome e a burguesia não tá sendo representada e o absolutismo tá tentando voltar. Os caras falam não, mano, a gente não quer mais. E derrubam o rei. E aí eles vão colocar um outro rei, que é o Luiz Felipe I, de Orleans, e a burguesia vai conduzir esse cara e tal e vai ser um rei cidadão. É um rei que olha, então agora é o seguinte, vamos ter um rei, mas é um rei que vai assinar a Constituição. A França tinha uma tradição monarquista, não era qualquer ruptura que levaria para as ideias republicanas, mas você tinha ali uma tentativa de que o rei fosse um rei constitucional, um rei cidadão, um rei que tivesse uma monarquia constitucional. Então o Luiz Felipe assume, ele vai governar entre 1830, no caos aí da Revolução, esse rei vai ser colocado lá, tenta um governo aí pra tentar pacificar e acalmar os ânimos, e vai até 1848. O que acontece aqui é o seguinte, você tá pensando assim, Sérgio, então beleza, tentaram restaurar o antigo regime, a galera se levantou, qual galera? O povo e a burguesia. O povo e a burguesia juntos? Já vi isso, né? Mas e aí? Calma. O povo e a burguesia vai lá e derruba o rei. Fala, esse rei é absolutista, não. Põe um rei aí que respeita a Constituição, que deixa o parlamento aberto pra gente poder ser representado. Ok. Isso é uma ideia liberal. Ou seja, fazer uma monarquia constitucional. Só que o liberalismo, ele tem duas faces. Essas ideias liberais, essas ideias revolucionárias. Quais são? De um lado, você tem um pensamento ali liberal, dos burgueses e dos grandes burgueses, né? Da alta burguesia, que é um pensamento mais conservador. Ou seja, não, vamos fazer o rei assinar a Constituição, vamos ter representatividade, abre a Assembleia e tal. Mas assim, voto pra pobre não, direitos pro trabalhador também não, reforma agrária nem pensar. Ou seja, eles carregam as ideias liberais, mas é um liberalismo conservador da burguesia. A outra face desse movimento liberal seria um liberalismo mais progressivo. Que aí a ideia de que, não, nós vamos fazer as reformas, então essas reformas tem que ser aprofundadas. Precisa pensar nos direitos das pessoas, de repente no voto pra analfabeto e pobre, resolver a questão das terras, da comida. É um pensamento mais progressista. Aí você fala assim, Sérgio, isso tá parecendo um pouco esquerda e direita nessa época. Exatamente. O pensamento liberal, ele vai ter essas duas faces, né? Uma mais conservadora e uma mais progressista. Essa mais progressista tá sempre mais próxima dos interesses do povo. A mais conservadora tá sempre mais próxima dos interesses daqueles que têm propriedades, daqueles que têm dinheiro, dos banqueiros, dos empresários. Por quê? Essas pessoas que têm posses carregam ideias liberais, mas querem conservar as posições, os patrimônios e os privilégios que tem nessa sociedade capitalista que tá nascendo. A galera do campo progressista quer que as mudanças sejam mais profundas pra que todo mundo possa aproveitar de uma sociedade menos desigual, tá? Então você tem uma divisão entre o liberalismo. Quando a gente fala desse movimento liberal, pô, aconteceu uma revolução liberal em 1830, sim. Mas quando essa revolução acontece, pra vocês terem uma ideia, um outro apelido do rei Luiz Felipe vai ser o rei dos banqueiros, porque ele faz um governo pra esse campo mais conservador. Essa galera que tinha ajudado a derrubar o rei, mas que é uma burguesia que tem muitos interesses, que tem muitas propriedades. Então ele é um rei que vai pra esse campo mais conservador do campo liberal. Tudo bem? Pra gente não achar que o liberal aí é a mesma coisa, né? O Estado, portanto, que se faz aqui de 1830 a 1848, ainda é um Estado burguês liberal, só que conservador. Que vai proibir greve, que não vai dar direito trabalhista pra galera. Então vai guardando que saiu uma panela de pressão que numa hora vai explodir. Por quê? O contexto é a segunda fase da Revolução Industrial. Aí você vai lembrar das aulas. A última e a de Revolução Industrial. A galera tá fodida, mano. A galera tá trabalhando muito, a galera tá ganhando pouco, a galera tá passando fome. E esse governo que vem depois da Revolução não resolve isso. Resolve o lado da burguesia. Privilegia a modernização, a indústria, um monte de coisa. Senta o pau na galera, melhora a polícia, proíbe greves, mas não muda a vida do povão que tá passando necessidade, né? Os votos, as pessoas pobres não podem votar, porque o voto é censitário. As leis são feitas por um parlamento composto por burgueses, e logo essas leis aprovadas, você viu isso na última aula, são leis que beneficiam essa classe. Então, tipo assim, rolou uma Revolução, foi lindo ali no momento da Revolução, cara, as jornadas gloriosas, assistam, oleiam os miseráveis, né? Mas assim, aquela esperança do quadro, né? Tá aqui o quadro do David Louis. Aquela esperança, aliás, tem uma leitura desse quadro, os Santos Culottes, as novas gerações, os trabalhadores operários, a burguesia aqui de Cartola, a liberdade guiando o povo. Uma coisa é a Revolução que vai derrubar o rei naquele momento, mas o governo que se faz depois é um governo burguês. Lembra da Revolução Francesa? Não tinha sido assim? Foi todo mundo pra rua, fez, aconteceu tal, depois se instaura ali, pelo menos durante um período, um governo de interesses, que atende os interesses dos burgueses, tá bom? Então, vai guardando, porque assim, essa panela de pressão tem movimentos operários acontecendo, você viu isso na última aula, as mulheres querendo votar, os pobres querendo votar, a galera passando fome, a tensão tá aumentando muito no meio do século XIX. E aí nós vamos pro nosso segundo tópico, a segunda revolução que acontece. Porque é o seguinte, como tá acontecendo tudo isso, entre 1830 e 1848, no governo do Luiz Felipe, a Revolução Industrial tá bombando e tá produzindo um exército de pessoas pobres e marginalizadas, uma galera começa a olhar e falar assim, cara, não foi pra isso que a gente lutou em 30? Eu quero votar, eu quero ter direito. E aí começa, o caldeirão vai explodir em 1848, né? Na França vai estourar em 1848 uma outra revolução. Só que essa revolução de 1848 já não tem só o povo e a burguesia. Agora só o povo. Porque o povo tá se revoltando contra o Estado burguês. Em 30, eles derrubaram o rei e tentaram uma alternativa. A burguesia pegou o bonde e se beneficiou. O povo que ficou pra trás ficou 18 anos segurando a pressão e falou, cara, não dá mais. Aí explode uma revolução liberal, daquela face mais progressista do liberal, sabe? de aprofundar as mudanças, do povo lutando por direito. Cara, isso foi lindo. A galera saindo pra rua espontaneamente e os caras quebrando tudo, reivindicando participação política, reivindicando direito trabalhista, reivindicando comida, reivindicando terra. A revolução industrial tava produzindo um exército de gente pobre. É justamente nesse ano de 1848 também que acontece uma convenção dos direitos femininos em Nova York, ó, contexto mundial. 1848 é um ano muito agitado, cara. E as mulheres vão pra rua com cartazes dizendo o seguinte, ó, essa onda liberal aí tem que abraçar a gente também, por quê? O cartaz estava escrito assim, homens, seus direitos e nada mais. Mulheres, os nossos direitos e nada menos. Então, tipo assim, a luta feminista também tá rolando nesse momento. Os trabalhadores estão se organizando. 1848, ano do manifesto do Partido Comunista, do Marx. Então, tipo assim, a burguesia tá no controle, mas ela tá sendo pressionada. E aí, cara, o movimento é lindo, porque são movimentos de crítica ao capitalismo, de crítica a essa sociedade burguesa. E aí, isso começa na França, vai explodir na França, uma revolução em 1848, que vai derrubar o rei e vai obrigar a marcar eleições. Pra você ter uma ideia, a galera que quebrou tudo. Você tem um espalhamento dessas ideias pela Europa e aí em outros lugares isso começa a acontecer, na Prússia, nos Países Baixos, você tem ali um pedaço do Leste Europeu, um pedaço mais ocidental do Leste Europeu. Você tem vários países ali, porque a Revolução Industrial e o Estado Burgues tá acontecendo em muitos lugares e mais ou menos produzindo a mesma lógica de gente pobre, sem dinheiro eito, marginalizado e tal. E essa galera tá com fome. E aí você tem uma grande explosão que começa em Paris, mas vai pra outros lugares do mundo. O ano de 1848 é agitado, inclusive no Brasil, cara. Você tem lá a Revolução Praeira, no Nordeste, você tem movimentos nos Estados Unidos. Então, tipo assim, o povo tá na rua no mundo inteiro. Por isso que esse momento ficou conhecido, 1848, como a Primavera dos Povos. Foi um movimento espontâneo meio que do mundo inteiro. É daí que vem o termo Primavera. Em 1848, o povo floresceu em luta dos seus direitos. Depois você tem um outro momento que fica conhecido como Primavera também, que é a Primavera de Praga, no século seguinte, em 1968. Só pra gente saber dos nomes aí, né? Depois você tem em 2010, a Primavera Árabe. Mas tudo é referência a 1848. As pessoas querem votar, as pessoas querem participar da formação das leis e as pessoas querem direitos sociais, direitos básicos, direita à moradia, educação, dignidade, comida. A galera tá na rua lutando por isso. Foi um momento muito bonito da história, apesar de ser um momento muito violento. O que que isso marca pra França? Pra gente terminar o nosso papo aqui, pra ir pra sequência. acaba a monarquia francesa. Vai acabar, eles vão derrubar o rei Felipe, o Luiz Felipe, primeiro, né? Eles derrubam ele e novas eleições são marcadas pra França. E acaba a monarquia e nesse momento, em 1848, a França volta a ser uma república pela segunda vez, porque na Revolução Francesa já tinha tido um período republicano, né? Agora eles derrubam a monarquia francesa com essa revolução aqui, da Primavera dos Povos, e institui uma república. E aí, essa república vai ter novas, teremos, né? Novas eleições. Não pensem que esse processo foi tranquilo, porque essas eleições de 1848, elas são tumultuadíssimas, assim, com muita violência, com muita repressão policial, a galera tentando conter o povo. Aliás, tinha um cara famoso ali na época, que era o General Cavanhaque, que, por conta dele, que tem o apelido, aquela barbinha, que deixa aqui, o Cavanhaque, que virou moda e tal. Era moda na França, e aí apelidaram com o sobrenome desse general. O General Cavanhaque foi, tipo assim, responsável por muitos fuzilamentos, não vai achando que a galera foi pra rua e foi só tudo lindo. Leia Os Miseráveis, assista o filme, pelo menos, que é mais rápido, né? Mas assim, muita gente vai morrer, muita gente vai ser perseguida, mas conseguem ali fazer uma eleição no meio desse tumulto. Nessas eleições, com muitas denúncias de fraude, inclusive e tal, porque ainda é a burguesia que tá conduzindo o processo, tentando atender as reivindicações populares, você tem a eleição de uma figura na história francesa, que é o Luiz Bonaparte. O Luiz Bonaparte, ele é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Então, ele tem um histórico familiar, aí, meio de agradar gregos e troianos. O Napoleão tinha um apelo popular com o povo, agora vem o sobrinho dele, o novo Napoleão, mas a burguesia também tinha uma lembrança boa do Napoleão, um passado glorioso da França. Então, tipo assim, era um nome que ficou bem na fita e mais a fraude, bom, foi eleito. O Napoleão, ele é eleito em 1848 e o governo dele, o Vitor Hugo chamava esse Napoleão aí de o pequeno. Ele falava, tem o grande, que é o Napoleão Bonaparte, e tem o Luiz Bonaparte, que é o sobrinho, que é o pequeno, o grande e o pequeno, por conta da história dele. E aí ele vai ser eleito para governar de 1848 até 1852. Nesse meio tempo ele faz um governo de pacificação, ele atende algumas reivindicações populares, não mexe muito na ordem burguesa, ou seja, é um governo ali de cima do muro tentando pacificar a França, tentando colocar a França nessa segunda fase da Revolução Industrial, de tudo que está acontecendo. Estavam marcadas as eleições para 1852. Em 1852, ele não deixa acontecer as eleições e ele dá um golpe. Ele vem com um discurso, ele vai construindo um discurso, meio que imitando, entre aspas, o seu tio, o Napoleão Bonaparte. Ele vem com um discurso de que assim, a França, para voltar a ser grande, a França precisa ser um império. Por quê? Matéria-prima, mercado consumidor, áreas estratégicas, expansão territorial, todos os países estão fazendo isso no século XIX, a França não pode ficar para trás. Mas para conduzir esse processo não pode ser uma república. A república está travada, está cheia de problema, tem vários grupos diferentes. Então vamos reviver o passado do meu tio e vamos fazer um império francês. A França vai ser grande de novo. E a galera meio que empolgou nessa ideia e ele se autoproclamou então imperador da França com o título de Napoleão III. Então a partir de 1852, desse golpe, que encerra de novo a segunda tentativa republicana francesa, a França vira um império. Para você linkar os conteúdos, esse é o momento que a França vai ter ali aquele avanço imperial, as suas colônias na África, na Ásia, na América, vai tomar territórios. Aí a gente vai ter uma aula para falar do imperialismo, do neocolonialismo, mas é esse contexto. É esse cara, o Napoleão III, que vai colocar a França nesse rumo de uma política externa imperialista, que era o contexto do mundo ali naquele momento. O Reino Unido está fazendo isso, a Prússia está fazendo isso, futuramente a Alemanha. Então você tem colônias, ele começa a promover um processo de industrialização mais acentuado, reformas, é no governo dele que o Hausmann vai reformar Paris e as ideias de abrir as ruas é para que as ruas não sejam mais estreitas para não ter as barricadas ali tão fácil, para ter revolta popular e tal. Lembra na aula de Brasil que eu falei da reurbanização de Paris? É isso aqui. É dar um banho de civilização ali, modernizar, fazer reforma e lógico empurrando os pobres para baixo do tapete. E aí, nessa política externa, nessa modernização, nesse embalo da Revolução Industrial, é lógico que você tem aí uma uma ordem burguesa estabelecida. O Napoleão III, o Luiz Bonaparte, ele está governando mais para os burgueses do que para o povão e essas tensões vão se acumulando. As proibições de movimentos sociais, proibições de greves, não aprovação de leis... Eita! Me mata do coração. Oxi! Eu perdi o que eu estava falando. Essa... A industrialização, tal, proibição de greve, tudo. Então, é um governo que pende, lembra das duas faces do liberalismo? O Napoleão III, ele pende para o lado do liberalismo conservador, agradando mais a burguesia e tentando reviver aí a história de uma França grande, grandiosa. Pois bem, vamos lá para o terceiro ponto aqui, que é a Comuna de Paris. Terceiro e último. O que vai acontecer para a gente entender a Comuna de Paris? Nesse contexto de expansão da França, uma França império, poderosa, e fazendo colônias e tal, é lógico que as grandes potências europeias começam a se rivalizar. E a França, nessa expansão dela e dominação de territórios, tem um problema com um vizinho ali. Aliás, um problema já antigo. Do lado da França, você tem o que será a Alemanha, mas nesse momento é uma confederação germânica, com 39 membros, 39 estados confederados ali, seriam cidades-estados, províncias e tal, reinos. Você tem ali uma Alemanha que não é unificada ainda. A gente chama de confederação germânica. O principal dessas unidades aí é a Prússia, a mais forte. Então a Prússia está tentando, nesse contexto imperialista, unificar o território ali que virá a ser a Alemanha para poder se fortalecer industrialmente e também ganhar campo nessa disputa imperial. Só que acontece que nesse projeto do primeiro-ministro da Prússia, que era o Otto von Bismarck, e depois a Alemanha unificada vai ser governada pelo Kisar, o Kisar não, o Kaiser, o imperador, o Guilherme I. Só que nesse processo de unificação, não tem uma coisa que une mais as pessoas do que uma guerra. E aí essa rivalidade da França imperialista com essa Alemanha que está tentando se unificar também imperialista, vai acontecer uma guerra. Em 1870 vai explodir a Guerra Franco-Prussiana, que é uma guerra entre a França e a Prússia, basicamente França e a Alemanha. E aí nessa guerra, pra gente encurtar a história, num outro momento na unificação da Alemanha eu venho falar da guerra, mas só pra vocês entenderem, aqui está rolando a Era dos Impérios, os Impérios estão chocando de frente um com o outro. A Alemanha virou um império e bateu de frente com a França e o Império. Só que nessa guerra, cara, a Prússia é muito forte, eles vão vencer, vou falar a Alemanha, tá? Porque você já sabe que partido aqui vai ser unificado. A Alemanha vence a França e impõe uma derrota humilhante, depõe o Napoleão III, derruba o governo imperialista da França, a França vai voltar a ser uma república e aí, quando isso acontece, o tratado, a festa, né, de unificação da Alemanha, a coroação do Guilherme I, vai ser feito dentro do Palácio de Versalhes, mano, em Paris. E essa rivalidade histórica, aguardem, isso, né, aguardem porque nós teremos cenas nos próximos capítulos aí, porque França e a Alemanha no século XIX, século XX, tem uma rivalidade histórica. A Alemanha se unificou numa guerra contra a França e fez a festa, o rolê organizado pela Manu Biaso, o Pop Mix tocando o Palácio de Versalhes, os caras comemorando a vitória e os franceses servindo a vitória alemã. Os franceses vão guardar isso com muita mágoa, com muita raiva e depois vocês vão entender o tratado de Versalhes, pós Primeira Guerra Mundial e por que que o Hitler também depois pra se vingar passa debaixo do Arco do Triunfo em Paris, tendo orgasmos múltiplos e por aí vai. Beleza? Esse aqui é de balançar as bandeiras, tá? Pois bem, a França perdeu e aquilo que tava sendo construído, aquela ordem burguesa imperialista do Napoleão III, caiu. E a França agora vai tentar colar os cacos aí, mais com uma república. E aí o que que acontece? Você fala assim, César, e a Comune então? Quando isso acontece e a França perde e o governo cai e o negócio fica desestruturado, aquele povão que tava sendo represado em todo esse desenvolvimento do capitalismo, do liberalismo e da revolução industrial, mano, os caras saem da terra e falam, é agora, vamos aproveitar o caos aí, a derrota, o inferno que aconteceu e aí uma facção ali, uma galera, o povo, uma facção não, o povo, toma Paris, cara, o povo toma Paris. A galera toma Paris com a França derrotada e fala, então é o seguinte, já que caiu tudo, agora Paris vai ter uma experiência nova de governo. Eles fazem uma eleição popular lá, igual aos cidadãos, ao MEC fazendo escola, igual aos cidadãos e aí fala assim, nós vamos fazer um governo popular, a primeira experiência socialista da história dos cidadões, dos cidadões franceses. E aí, você tem um governo popular que toma Paris, não vai durar muito tempo, vai durar menos de três meses, mas foi um momento ali que a galera falou, mano, tá errado esse desenvolvimento do capitalismo, do jeito que tá, essa ordem burguesa estabelecida, e aí você já tem ali as ideias socialistas e comunistas, os caras vão falar, mano, vamos fazer uma comuna, uma comunidade popular aqui e vamos dar uma experiência socialista para Paris. Medidas populares são tomadas, como por exemplo, fábricas são ocupadas e lideradas por cooperativas dos próprios trabalhadores, o governo garante igualdade civil entre as pessoas, é formada uma guarda armada pelo próprio povo, mas ao mesmo tempo eles desobrigam o alistamento militar obrigatório, porque nas guerras francesas ali da época do império muita gente morria por conta disso, inclusive esse governo da comuna de Paris institui a pensão para as viúvas dos combatentes lá de guerra, é um período assim, intenso, mas ao mesmo tempo bonito, é separado de novo a igreja do estado, porque o Napoleão lá atrás, o tio tinha juntado, o sobrinho tinha mantido, a igreja e o estado são separados nesse governo revolucionário de Paris, os aluguéis, que eram muito caros, eram suspensos, foram suspensos na época, ah, e se adota também a comuna de Paris, ela tem um problema com o nacionalismo, porque assim, nesse momento que está se construindo um nacionalismo glorioso, francês, os símbolos nacionais, eles acham que isso é muito violento, que isso promove guerras, morte e tal, então eles resolvem adotar uma bandeira internacional, o vermelho, é aí que vai popularizar a cor, o vermelho para o comunismo, para as esquerdas e os trabalhistas e tal, então eles adotam uma bandeira vermelha, eles pensam na ideia de que Paris possa ser uma república internacional, uma república mundial, sabe, sem esse rótulo de nação, pensando ali no povo, nos trabalhadores, lembra aquela ideia dos trabalhadores, univos e tal, então eles estão pensando num negócio coletivo internacional, mundial, só que aí é o seguinte, para vocês terem uma ideia, essa ideia é tão perigosa ali naquele momento, porque gente, nós estamos em 1871, a segunda fase da revolução industrial está bombando, é o capitalismo industrial, é o monopólio, o oligopólio, os cartéis, o capitalismo financeiro, as empresas internacionais bombando, as bolsas de valores, cara, naquele momento ali o capitalismo está bombando, jamais os caras vão querer que uma experiência socialista internacional dos trabalhadores unidos no governo popular, dê certo em Paris, que já era uma cidade muito importante, então assim, a França, aquela ordem burguesa que tinha sobrado na França, e resquícios até da monarquia, ou seja, os setores conservadores franceses, vão atacar o ápice do progressismo que é aquele lance da Comuna de Paris, com muita violência, mais de 20 mil pessoas vão ser mortas para desfazer a Comuna de Paris, milhares de pessoas são mandadas para as colônias, são degredadas aí, vão para o exílio, ficam presas, morrem em calabouços, então tipo assim, vão dizimar essa galera da Comuna de Paris, então ela não dura muito tempo, para você ter uma ideia, a França aceitou, olha que doideira, na hora de combater o que estava acontecendo em Paris, o governo francês, que já era, então portanto, uma terceira república, terceira experiência republicana, já que tinha caído o império, o governo francês para tentar dissolver ali, acabar com a Comuna de Paris, pede ajuda, e é aceita, esse pedido de ajuda, para os alemães, que tinham acabado de vencer a guerra contra a França, e uma força conjunta de franceses e alemães atacam a Comuna de Paris, aí você vai falar, César, eu não estou entendendo nada, por que que os franceses atacaram os franceses de Paris com a ajuda dos alemães, que são inimigos históricos, porque aqui você tem uma ordem burguesa estabelecida, tanto na Alemanha, que se unificou, quanto na França, que está estabelecendo uma ordem burguesa desde 1830, o que está acontecendo na Comuna de Paris é outra coisa, é o povo organizado, é o povão, é sem terra, é sem teto, é trabalhador, é mulher, é sindicalista, é socialista, é comunista, anarquista, pensadores, aquilo ali tem que matar no ninho, porque isso pode virar uma revolução mundial, em 1917 deve acontecer, mas cara, tem que matar no ninho essa experiência, então isso era perigoso, não só para a França, como para a Alemanha recém-unificada, mas como para o Reino Unido, para os Estados Unidos, aquilo ali é tipo, é um monstro, mata no ninho mano, já pensou? Essa galera saindo da terra, brigando por direitos? E aí essa coalizão vai e destrói, cara, Paris, naquele momento, você tem aqui imagens, ó, das barricadas que foram montadas e tal, aqui a coroação do Guilherme I, dentro do Palácio de Versalhes, no Salão dos Espelhos, e depois o Tratado de Versalhes vai ser assinado aqui simbolicamente para revidar isso, mas o que está rolando é isso, percebam assim, você tem ali dentro, resumindo o que nós falamos até agora, que é muito conteúdo, muita coisa, não se preocupe com as datas, com as coisas, mas o que rolou foi o seguinte, vem a Revolução Francesa e planta uma semente, a ideia liberal, aí os caras tentam restaurar o absolutismo, lá o antigo regime, essa ideia liberal, burguesia e povo derruba, e fala não, a partir de 1830 o rolê vai ser liberal, se quiser ser rei tem que ser liberal e assinar a Constituição, só que eu avisei vocês, esse é o pulo do gato da aula, que o liberal aí, ele tem duas faces, você tem a face liberal mais conservadora, que é a ordem burguesa estabelecida, que é essa que vai vencer, essa que está vencendo aqui a Comuna de Paris, e você tem a ordem liberal que é a progressista, que é a do povo, que vai escarafunchando ali as ideias de direitos e pensamento social, até chegar no socialismo, no marxismo, no comunismo, então assim, essas ideias, elas estão em polos aqui diferentes, né, e o que nós estamos assistindo aqui é um embate entre isso, a burguesia tentando manter a revolução industrial acontecendo, com o desenvolvimento do capitalismo e a exploração da classe trabalhadora, e a classe trabalhadora, o povo tentando resistir a isso, aí você fala, pô, é o Marx então, luta de classes, é isso, é isso, por isso que esse é o motor da história, segundo Marx, você assistiu na aula 35 anteriormente. Bom, então o que nós temos aí é essa situação, a Comuna de Paris cai em maio de 1871, e a França vai ter uma terceira experiência republicana, ainda dentro dessa ordem burguesa estabelecida, privilegiando os bancos, privilegiando os empresários, mantendo o sistema colonial funcionando, e aí você tem uma França que terá uma experiência até 1940 com a invasão do Hitler, mas isso fica para uma próxima aula e tal. O que eu queria mostrar para vocês, nós estamos falando bastante de derrubada de estátuas e tal, tem um monumento na França, hoje ele está lá restaurado, mas ele já caiu, que é a coluna de Vendôme, que foi uma obra feita por Napoleão, se eu não me engano, em 1806, para comemorar a vitória na batalha de Leipzig, não sei direito o nome da batalha, mas enfim, o Napoleão comemorando uma batalha da expansão napoleônica ali, fez uma puta coluna lá, com uma imagem em cima e tal, e aqui eu coloquei fotos da época, quando a comuna de Paris foi feita e eles negaram esse nacionalismo violento e tal, os caras foram lá e derrubaram, essa coluna para fazer barricada e colocaram a estátua no chão também, então você tem um evento histórico aí que pode aparecer, lógico, agora nos vestibulares associando essas questões aí de atualidades, não é de hoje que se derrubam estátuas, nesse momento a comuna de Paris falando, cara, esse nacionalismo francês é violento, tanto com o povo francês quanto com os estrangeiros, e nós vamos fazer uma comuna aqui com uma bandeira vermelha internacional, a gente quer juntar a galera, e esse monumento aí no centro da cidade, na praça Vendome, esse monumento aí ele simboliza um passado que a gente não quer enaltecer, bota essa porra no chão e vamos usar as pedras para fazer barricada, então essa luta no campo da memória, da história, ela não é de hoje, não é agora com as estátuas de mercadores, de escravos que isso está acontecendo, em vários momentos da história isso já aconteceu, esse aqui é um deles. Beleza moçada? Ficamos dentro dos 40 minutos aí, juntando os dois vídeos, falamos das revoluções liberais na França, falamos do 18 de Brumário, do golpe do Luiz Bonaparte, tem o livro do Marx em que ele analisa esse episódio, chama o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, e essa França imperial encontra ali rivalidade, bate de frente com a Alemanha que está se unificando, perde isso, e tem que lidar ainda com uma experiência socialista que é a Comuna de Paris, que vai colocar em prática um pensamento social presente no século XIX. Essa Comuna de Paris é dizimada, mas essa ideia do pensamento social está viva e vai voltar daqui a pouco na história para a gente. Beleza? Essa foi a aula 36 de História Geral, Revoluções Liberais e Comuna de Paris. Muito obrigado pela sua atenção, bom dia, boa tarde, boa noite, fui. Fui.